Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabres Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, como hoje é segunda-feira, né, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E pra começar esse vídeo, eu quero falar de uma novidade que em breve vai ter no modo Festa Royale do Fortnite, o BTS, exatamente. Olhem só o que a Epic Games colocou nessa matéria aqui. Ilumine a Festa Royale como Dynamite. BTS chega à Festa Royale do Fortnite. Eu não sei se falei correto, né, mas enfim, se eu falei errado eu peço desculpas aí pra vocês. E antes de eu falar aqui sobre essa matéria, eu quero deixar bem claro, manos, que eu já percebi, né, um pessoal comentando, hateando a Epic Games só pelo fato do BTS, né, ser um grupo de K-pop. E não é novidade pra ninguém, né, que muita gente tem preconceito com K-pop e eu não sei porque a galera tá comentando besteira, né, sendo que se você não gosta, só você não assistiu o show, tá ligado? Simples assim, não tem mistério. Eu, por exemplo, não sou fã de K-pop e não adianta, né, acho que não tem necessidade nenhuma ficar comentando besteira, hateando a Epic Games, comentando, né, coisa ruim sobre K-pop. Se você não gosta, né, como eu disse, é só não acompanhar. E vale deixar bem claro que o BTS é um dos grupos mais famosos do mundo atualmente, se não de fato o grupo mais famoso, tá ligado? Então realmente, né, vai ser um show de grande importância aí no modo Festa Royale do Fortnite. Enfim, olhem só o que eles escreveram aqui embaixo. BTS chega para iluminar o palco principal da Festa Royale. Na sexta-feira, 25 de setembro, o dia do meu aniversário, mas enfim, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, que no caso é sábado, dia 26 de setembro, às 9 horas, né, no horário lá da Coreia, entre na Festa Royale para conferir a estreia mundial do videoclipe, versão coreografia da nova música explosiva Dynamite do BTS. Então ali, né, tem um videozinho que eles colocam, né, bem curto, não há necessidade de mostrar aqui para vocês. E logo em seguida, entre no ritmo do BTS. Dance ao som da música com dois novos gestos coreografados pelo BTS. E você pode usar esses gestos não só nos shows, levando o estilo do BTS para onde quer que você vá. Esses novos passos estarão disponíveis na loja de itens a partir do dia 23 de setembro, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Então na quarta-feira, dois novos gestos aí do BTS vão ser lançados na loja do Fortnite, os gestos ainda não foram vazados e possivelmente esses gestos vão ser vazados na atualização massiva dessa semana. Eu já comentei com vocês que possivelmente a atualização massiva 14.20 vai acontecer na quarta-feira, no dia 23. E essa data vai ser muito importante, tá? Porque pelo jeito, ó, à noite, dois novos gestos vão ser lançados na loja, vai ter essa atualização, né, com certeza muitos vazamentos. E vale lembrar também que no dia 23, o Rocket League vai ficar de graça na loja da Epic Games e como já foi anunciado por eles, vai ter o evento, né, do Fortnite junto com o Rocket League. Eu não sei se esse evento vai acontecer já na quarta-feira, eu acredito que não, tá ligado? De qualquer forma, fiquem ligados, porque a quarta-feira dessa semana, com certeza, vai ser uma data muito importante. É fácil fazer a coreografia do BTS. Se você já tem os gestos do Fortnite, basta equipá-los na aba vestiário no jogo. Depois de equipados, você pode usá-los na festa royale ou em qualquer outro lugar. BTS sem parar. Quer você não possa participar da estreia ou apenas queira mais BTS na sua vida, junte-se a nós na retransmissão no sábado 26 de setembro, às 9 horas da noite no horário de Brasília, 9 horas da manhã, desculpa, e 9 horas da noite no horário da Coreia, no palco principal. Então se você perder o show, né, de sexta, vai ter retransmissão no sábado de manhã. E por fim, eles falam aqui, né, que vai ter uma novidade também no modo criativo. Olhem só, recrie o Dynamite. Você não precisa esperar até esse fim de semana para participar das comemorações. Entre no modo criativo no Fortnite a partir de terça-feira, amanhã, dia 22 de setembro, às 11 horas da manhã no horário de Brasília, para conferir uma recriação do mundo do videoclipe original de Dynamite, criado pelos membros da comunidade, aí tem os nomes daqui, eu não sei pronunciar. Corra pela ilha como se você estivesse dentro do videoclipe e conclua desafios e minijogos. Leia os detalhes sobre como entrar nessa recriação na página do modo criativo do Fortnite. Ou seja, se você joga bastante modo criativo, amanhã de manhã vai ser liberado, né, um mapa para você explorar, né, o local que foi feito o videoclipe do Dynamite, tá ligado? Uma parada bem legal também. Então tá aí, manos, nessa sexta-feira, dia 25, vai ser transmitido no palco principal de uma festa royale a estreia do videoclipe da música Dynamite do BTS. Então se você gosta bastante de K-Pop, tá aí uma notícia muito bacana. E como o BTS é um grupo muito famoso, isso é uma notícia muito legal, né, para todo o Fortnite, porque quem sabe no futuro outros grupos muito famosos, artistas super conhecidos também, assim como o BTS, possam participar do modo festa royale dentro do Fortnite. E se você não gosta de K-Pop, não fique, né, comentando besteira com a Epic Games aí nas redes sociais, porque, né, manos, isso não tem nada a ver. Se você não gosta, é só você não assistir o evento, né, simples assim, não precisa ficar espalhando o ódio, né, desnecessário. Você não deve fazer isso, na verdade. Então, né, se você não gosta, é só você não assistir. E se você gosta bastante de K-Pop, tá aí um evento muito bacana, nessa sexta-feira, aí no modo festa royale. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre a loja de itens. Acredito que todo mundo sabe que a Epic Games está fazendo testes com o novo design da loja. Algumas pessoas já conseguem enxergar o novo design dentro do jogo, e outras pessoas não. De qualquer forma, né, possivelmente, em breve, o novo design da loja vai ser liberado pra todo mundo. Só que um detalhe visual que eu achei muito bacana, que muita gente não percebeu, é que, como dá pra ver no vídeo de fundo, nesse novo design da loja, a cor que vai aparecer no fundo das skins é uma cor diferente, tá ligado? É uma cor única aí de cada skin. Todo mundo sabe que desde o início aí do Battle Royale, quando as skins, né, aparecem na loja, no fundo das skins aparece uma cor que representa a raridade delas. Então, se no fundo da skin tem a cor azul, é da raridade rara, cor roxa, raridade épica, cor dourada, raridade lendária, e tudo mais. Só que, aparentemente, nesse novo design da loja, as skins vão ter uma cor bem diferente no fundo, uma cor que combina com a própria skin, tá ligado? Eu, sinceramente, gostei bastante dessa mudança visual, né, que vai ter nesse novo design da loja, e a raridade das skins vai aparecer embaixo numa linha, né? Então, se a linha é roxa, raridade épica, linha verde, raridade em comum, né, todo mundo sabe disso. Então, tá aí, né, uma mudança visual muito bacana que vai aparecer na loja no futuro. E outra parada muito interessante é que vão ter mais sessões na loja, mais abas, tá ligado? Tem a aba dos itens diários, itens de destaque, itens promocionais, e olhem só, aparentemente, no Halloween, já vai ser liberado pra todo mundo esse novo design da loja, porque, como dá pra ver no vídeo de fundo, tem uma aba chamada Ofertas Assustadoras, que eu acho, né, que vai ser de itens do Halloween, e todo mundo sabe que o Halloween já acontece no mês que vem, no finalzinho de outubro. Então, se você gostou bastante desse design da loja, fique ligado, ele vai ser liberado pra todo mundo muito em breve, se tiver outras novidades a respeito disso, obviamente, eu atualizo vocês aqui no canal. E aproveitando aqui o assunto de itens, eu quero falar sobre uma nova skin do Peixoto, ou quem sabe, uma versão feminina do Peixoto. Porque, olhem só, numa tela de carregamento dessa temporada, aparece ali a skin da Tempestade, e no canto esquerdo, perto do ônibus de batalha, tem, aparentemente, o Peixoto com um vestido de princesa. Tem um pessoal comentando que é a versão feminina do Peixoto, ou seja, uma skin de Peixota, mas não dá pra ver muito bem se, de fato, é uma skin feminina, ou se realmente é o próprio Peixoto, com um estilo de princesa. Eu não duvido que, de fato, esse estilo vai ser lançado, ou até mesmo, como eu disse, pode ser uma skin totalmente nova, no caso, a versão feminina do Peixoto. De qualquer forma, se você gosta bastante do Peixoto, todo mundo sabe, é um personagem muito adorado pela comunidade, fique ligado, quem sabe, ainda nessa temporada, essa versão dele de princesa, vai ser lançada no Fortnite. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, que no dia 25, na sexta-feira, vai ser transmitido, né, aí tem um clipe aí do BTS, lá no Monofesta Royale, e se você perder na sexta, você pode acompanhar a retransmissão, no sábado de manhã, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, ok? E se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também, é claro, mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades, e tudo mais. Então é isso, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!